Não, isso não pode ser verdade. O que aconteceu, Peppa? Ah, é uma maldade no olhar desse lobinho. Que? Mandou a Peppa para o mar. Nossa, o jacaré no mar? É bem estranho, né? Nossa, dá bem coenho, pareceu para salvar ela. Não, mas isso que é amigo mesmo, porque ele pulou no mar. Cheio de jacaré dentuço. Valoriza suas amizades, está vendo? Ui, ainda bem que... O que é isso daí? Uma vaquinha? Uma vaquinha? Nossa, claro, pediu até em casamento. Salvou minha vida. Ah, esse vilão, outro vilão, esse é o vilão. Foi você, né? O que? Ei, pode ser legal pela minha filha. Eu aí, eu tenho uma filha. Pelo que eu lembro, eu tenho uma filha. Cadê ela? Ah, ele achou o quê? Que levou ela para o Beleleu. Foi lá e contou para os pais dela. Ele não sabe o que a vaquinha salvou lá. A mimosa salvou a Peppa, não sabe? Olha, o Laveira tem um interrompapipa. Mano, que falsidade! Nossa, alguém erra para a cabeça desse lobo. Eu não sei por que erra para a cabeça. É porque ele merece. Coitado, mano! O que é que tem de nada ali, ó? Ele vai ver a Peppa viva. Ele viu a Peppa viva. O plano foi para o alco abaixo. Ah, ela sabe quem que foi aquele pilantrão lá, ó. Estava beijoando. Ah, a Peppa viu ele traindo ela. Aí ele foi lá e simplesmente meteu o chutão nela para fora do barco. Vixe, ainda bem que o coelho salvou, mano. Ah, agora treme, né, vi? Nossa, mas agora mete a linguiçada nele. Elau, elau. Ô, mas também não, vai. Vixe, enterrou aí, enterrou o bichinho. Nossa, mas já... Não ia entrar na parte da morada, assim, Peppa? Cara, me enterrou o vilão vivo. Sem perdões, caramba. My God. Oh, meu irmão. Não, papai vai cair. Hum. Daddy. Eu estou desculpa. Hum. É, com a culpa da Peppa que ele caiu, tadinho. Falar e pedir desculpa. Que isso, Peppa? Não tem problema, não. Tô teu pai, tô teu pai. Sim. Nossa, claro. Eu pararia de chorar, criando um bolão desse. Ela lembrou do bolo do aniversário. Não tem mais, né, que seu pai, quase que seu pai que virou o bolo. Ai, tristona. Peppa triste. Devo. Pare. Eu vi o papai pintando a mão de ela. O que é que vai fazer com meu pai? Lebera ele pra onde? O papai lá curtindo, e ela nem imaginando nada. Olha lá, todo mundo trolando a Peppa. Nossa, que bolão saboroso, né, amigo? Olha a esculência. As coberturas, Milungo usava tudo. Surpresa, Pepita? Que isso, mãe, Peppa? Ah, ela estava grávida, vai nascer? Será que o Jorginho estava na barriga? Quem que era, ele estava ali? Era a Peppa ou o Jorginho? Ou é o terceiro filho da Peppa? Ou da Peppa não, da mãe da Peppa. Da Peppa, a Peppa é criança. Bora, filho. Me bebe vai nascer. Estou vendo até a perninha já. Trasto. Ué, mãe. Todos os caras ali sem ninguém, ué. O que é isso? É o fantasma que dirige. Ei, mas esse carro é movido o quê? Controle remoto? Não tinha ninguém dirigindo, ué. Nossa, a tinta fresquinha. Sujaram todos os sapatos deles. Não, por quê? Não deixou entrar no hospital? Ah, acho que é o Jorginho. Olha lá. Olha lá, o Jorginho está lá. Está de fralda, já tem na barriga? Oxe. Hum, deram uma bola de plástico para não sujar o... Oh, ele quer que era ruim. Não ia deixar entrar só porque o pezinho está sujo? Por que ele está rindo lá? Estou pegando um sapato no pé, ué. Amor, amor. Oxe. Quem vai parir é o seu, sua mulher, ou o pai Pepe? Hein, pai Pepe? Olha lá. A Mestre está achando que é o papai Pepe. É o papai Pig que está grávido. Agora sim, ela está na certa. Está chutando. Uai. Vai ter que ter um chupinho para a mãe e um papai. E um pufinho. Três, então. O que é isso? Irmãos? Ah, um boneco dele. Nossa, que legal. Eu queria ter um boneco meu assim, imagina. Ou não, seria estranho. Seria? Eu e um boneco meu do lado assim? Hum, eles estão escondendo algo. Comendo um franguinho, um bacon. Uai, mas ele... Mas bacon, não pode não. Você está se alimentando do primo da Pepe. Ah, não. É, sei lá. Um salgadinho. Lembra, 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 lembra. Bora não brincar agora, menino. E vai ler um livro. É estudar, eu acho. Olha lá. Dois irmãozinhos. Uma cara de arteiros, irmãozinho, tem? Ih, papai e mamãe saíam. Quer ver? Olha lá. Não vai ter mais tentado. Ah, eu conto nem aí. Ah, pra isso que serve. Stonks. Aí a mãe vai chegar lá e nem vai perceber que os filhos dela nem pisca. Fica o tempo inteiro assim, parado assim. Ah, que burrice. Melecou todos eles. Eles mesmo se melecaram. Ah, chegou. Viu duas marmotas paradas ali sem fazer nada? Ah, mas que ideia de jirico, hein? Ideia de jiriquinho. Ah, tá, é. Viu eles duros, parados. Que nem o Mamu. Achou que tava... Morto. Vixe, imagina os moleques chegando em casa do nada, percebendo que... Ah, eu me lembrei a verdade que eles foram com o Belenéu. Olha lá, agora, ó. O quê? Como assim tá no caixote? Hum, isso contou a verdade. Quer ver que os pais deles vão ficar... Ah, não, cara, felizes. Ah, aí todo mundo riu. Olha isso aí. Oi, Xê. Ficou boladão. Dentro da barriga? Mas que tipo de peso que ele pega dentro da barriga? Deve levantar o intestino assim, ó. O intestino! Uau! O que é isso? Vamos lá, na verdade, desafio com uma seringa, irmão Que negócio macabro Oxe, vai levar a seringa a dar no popô Ai, que dor, mas por que eles vai... Ixi Saiu um tomate dentro do popô dele, por quê? Olha lá, é pelo popô, um tomate Ai, tava imaginando Caraca, eu queria ter um tomate na boca Guarda pra lá Por que você tá pensando que você vai? Era ela que ia levar, não, ele? Bebê, vamos, sai Vixe, o que é isso? O bebê virou dois silicone Cadê o bebê? Ele preparou o bebê? Não era pra nascer, não? Olha que ele era só gases Ela tinha usado a injeção errada Que doida, mano Oh, ficou agora no ressalto certa A bebê nasce com fralda já Engraçado Oh, Chique Como assim a Peppa tá embolchada? A Peppa tá preenha Como assim? Olha lá A menininha que a Peppa viu traindo junto com o ex dela lá Casa de família vai parar no ratinho Pega a boa Oh, é louco Que que é isso, irmão? Você tá maluco, ó Ele, sei lá, louco, chama a polícia Chama o delegado Claro que tá chorando, tomou tonta a befa Ele é protetor da Peppa Ele que salvou ela lá Pulou no mar Você arriscou pra salvar a Peppa Ele, o grande Ele sem valorizar a Peppa Tá tentando te conquistar o menino O que ele tá fazendo? Vai correr, grávida? Não, não, menina O filho tem que tá todo mundo se mexendo lá dentro Ah, não Tô me enganando aqui Eu só tava barriguda Não é grávida, não Que parecia 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 Não foi culpa minha, não Foi culpa dele Parecia Ah, não Talvez eu queria ela Porque ela tava cheia Coitada Isso não se faz Não, o coitado ajudou a Peppa Pra ela poder Pra ela Ficar com ele de novo Aê Valoriza, amiga É isso mesmo Se valoriza Ah, agora você quer? Só porque ela tava com uns quiminhos a mais Ou ignorante? Ah lá Perdeu agora Perdeu Achou que é uma ela de verdade Perdeu as duas aí Ficou sem nenhuma Ó, piqueniquezinho Nossa, é piquenique saboroso É meia, é planche É salgadinho Tacos Hambúrguer Pizzas Nossa, que fome Não, tô com o coqueiro Quero por aí também Deixou nada Forou o supermercado Comprou mais coisa Acabou Tá com fome ainda Ixi, rapelaram tudo Nossa Um sushi, amigo Não, mas vai nem no pacotinho primeiro E coloca direto Com esse loucaim Assim É essa colinha Olha lá Hum Nossa Que saboroso Onde que é que serve isso? Oxe, você entrou lá e saiu com uma pança grande? Por quê? Agora eu não sei mais Se é um bebê ou se é Ou se é comida Não dá pra saber mais, ô Ah, eu acho que beber é não, né? Porque ela não para de comer O que aconteceu? O que aconteceu? Gente, tá acontecendo Uau Nossa Era tudo bosta Aquela ali Nossa Era só troço Ela me mandou achando que era bebê, mano Como assim? Vixe, agora ela Vem de ver a dela Ela botou o bebê pra fora Não Ah, o que aconteceu? Ela botou o bebê no caminho Vai, então, a grávida mesmo E o bebê ficou na privada Ah, lá Comeu muita coisa Pegou cheia Era tudo cocumelo Não era nada bebê Não Ah, é...? Ah 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 Oh Hum, ia ter um teste de fumaça. Eu não queria ir. Começou. Nossa, o bebê tá dentro da mochilinha. E agora? Vamos, filha. Acelera o pé, mete o pé daí. A bombeira tinha avisado antes, hein? Corre, corre. Ah, não. Nossa, chegou a gazela salvando. Boa, gazela. Ah, era só de enfeite, olha lá. Oh, era só um teste. Foi em choque ali, hein? Acho que ela até fez cocôzinho na cuequinha. Na carcinha, quer dizer, a mulher, né? Aí, chegou o lobinho e a mamãe buchada. Olha lá, a pepa preenha e a coelha preenha também. Então vamos preenha. Todo mundo é grave. É, agora as crianças brincando é a hora das mamães tirarem o relax, né? Justo? Um suco verde? O que tem de suco aí? Suco de brócolis? Suco de goiaba salta folha? Puxa, ela virou um zumbi, só porque ela tomou um suquinho. Ah, enganaram ela. Era pra tomar coco, água de cocô. E ela tomou um zumbi. De nada virou Frankenstein. Será que o bebê da barriga também virou esse daí também? Escoegou. Tropeçou igual filme de terror mesmo. Não, mamãe pepa. Mordeu. Ih, virou máscara. Nossa, pronto. Estranho de esqueteira. Que isso, que bicho estranho. Ela toda costurada com a língua parecendo uma linguiça. Noobin salvou. Core, core. Elas estão caçando ainda. Oh, extraíram elas, ó. Boa, Lobinho. Grande. Hum, agora elas vêm. Só uma espetada. Toma, né? Oh, louco. Pega esse karatê do lovinho. Ai, ah, coiou. Coiou. Nossa. Quem que segura esse lovinho? Oi, mamãe pepa. Por que você tá chorando? Ah, as crianças... Mano, as crianças estão de fralda. Até... Não vou dancar isso. Até o final do vídeo. Ué, mas elas conversando por barrigas? Ué, por tele... Tem telepatia, agora é telebarriga. Papai Pig dá a mão com ela. Por que será, Papai Pig? Aí, foi pedir desculpinha. É isso mesmo. Ela não quer? Nossa, aí a mãe é igual a filha. A mãe é estressada igual a filha. Vixe, dá-lhe um tapão. Caramba. Vai nascer. Vai nascer. Corre. Corre, lobão. Corre, lobão. Corre, lobão. Não, não, não. Vai nascer no mesmo dia, também? Que legal. Nasceu. Olha lá, que coisinha mais graxinha. O Jorginho pequeno. E o lobinho, ó Você vê Eu vou ser o melhor amigo já Já nasce com roubo e fralda É assim mesmo, geração 9 é assim Ah Olha, os irmãos eram amigos E os bebês também Merecem amigos Fazer um churrasco Oxe, que é o fogo ver o gelo do lado Nasceu as crias Bicho, tem super poder na criança Vai entrar pros X-Men A criança transformou o babão em gelo Parceiro O que é que essa criança faz? Vai chupa lão? Esperando lá um poderzaço Ela chupa dedo Elas cresceram, ó Olha isso, derrubada Mexe os bagulho com a cabeça Fica frio aí A Pebble trabalhou nos incríveis Coitado, ele não faz nada Ele só chupa dedo Ué, até a mãe tem poder, maluco Que que é isso? Nossa Coitado, só ele solitário ali Mó panacão Ah, o jogador vai roubar bem a família que tem poder Ah não Ele tá pedindo pra tomar os tabef Nossa Chegou os vilão Vixe, já deixou todo mundo já Tudo bugadão Tudo bugadão Envenenado Olha esses vilões Ah lá, só um menininho que não tinha poder Agora quem vai salvar o mundo? Hã? 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 Tem poder sim Esse tempo todo Ele só precisava de uma raiva De um incentivo Hã? 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 Tira o desenho Nossa, Tom e Jerry boa Hã? 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 Após! Ha? Hã? Ah? Hã? Viuposezinha? Só pra fazer lembrar Vixe, agora vai entrar na bed Ah, eu brincava com meu papai também Nossa, agora a chuva vai misturar com a lágrima dela Vixe, o zumbi vai voltar a pepa Ai, pepa comendo carne Ah, come, né Três, 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 mas comendo bacon Voltou pra casinha, triste Ih, nem quis entrar Ela fugiu de casa Oh, agora preocupou Cadê minha filha? Cadê minha filha? A pepa não tá nem aí Agora virou uma forajida, já era Vai achar uma pepa na rua pedindo esmola Invejosa Invejosa Ela trocou a prova Caramba, pepa Que menina tentada Uia Nossa, agora o zumbi vai entrar no problema Só por causa da pepa Coitado Coitado Sou a serigaita Sou a serigaita Oxe, o borseco soltou um cagão na cabeça dela É bom Vai É o karma Vixe, esse vira nos 30 Do lado da rena do papai noel Vixe, que loucura Loucura Olha aí como ele é bomzinho Ele ainda quis ajudar a pepa Porque a pepa só Dá no com ele Ah, que dor Um mês depois Nossa, mas Ah Mas já Ah Mentira Que ele arrumou outra mulher Oita Nossa, porque ele é mal Você tem uma carinha de marvada A marvada da tia Ela já voltou ele pra trabalhar Vai nem pra cozinha Vai, vai, é a casa Fei meleca Vai entrar no problema Olha A madrasta Ela é má mesmo Ela é madrasta Ai, mas ele não tá nasgolendo Caixa, papelou Caixa, vai moiar Vai inchar Mas ele é donado O pai dele gritando Coitado Desesperado Hum, isso mesmo Agora rasga Conta tudo Fala que essa serigai Tá aí quem botou você pra trabalhar Ih, papai Ficou Ficou bom Bom não Olha lá Mexeu com meu fim Mexeu comigo Toma Sra, serigaita Serigaita Olha a Pepinha Desossando mesmo Cavando com a coxinha de frango Nossa, que delícia Nossa Peppa Acabou a comida inteira da casa Comeu até a bola, Peppa Que isso Ah, mas por conta da lavagem também, né Caramba Tira o sofá de perto dela Adora que comeu até o sofá Nossa Nossa, quando eu dei um ano pra mim Uma ela já mete 15 pra dentro Vai com o meu dele ainda Caramba, Peppa Tá com uma ombriga na barriga? Você tá com verme? Ela vai escalar ainda Um pé de maçã Maçã Mano, comeu até a folha da Comeu até a folha da árvore, maluco Olha o tamanho da pança que ficou agora Ih, isso daí não pode comer não, hein Isso daí, isso daí Isso daí causa morta Ih, deu caganeira Deu falta da Peppa Busca, neguinha Vixe, ela virou O que é isso? Virou um duende Duende verde do Homem-Aranha Virou um doente, na verdade, né Olha lá Vai, vai comer tudo que vem pela frente Doida Hum Você quer mais, Peppa? Então deixa o like